Música Começa hoje e vai até o dia 26 de novembro a exposição A Arte do Jesuíno. A mostra será aberta ao público do meio-dia às 21h no Teatro Municipal. Hoje a partir das 18h tem sessão do CineClube com a exibição do Festival de Curtas-Metragens em inglês. Os vídeos serão apresentados no Cine 14bis. A entrada é gratuita. Ainda nesta sexta em comemoração a Semana da Consciência Negra tem percussão e berimbalsa a partir das 19h no Teatro Municipal. A entrada é gratuita. Já no sábado a programação especial da Semana da Consciência Negra começa cedo. Às 9h da manhã tem oficina de ervas medicinais e aromaterapia no CIEG. Neste sábado continua o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Às 14h45 tem giro quente Uruguai. Já às 16h30 se enfrentam os times Mogena e Carça. Todas as partidas acontecem no estádio Carlos Costa Monteiro. No sábado ainda em comemoração a Semana da Consciência Negra tem oficina de dança circular celebrando a diversidade cultural. A apresentação vai acontecer no Parque Mogena às 17h. E às 19h tem roda de samba no Coreto Calé de Cury. Ainda no sábado tem a apresentação do tributo à ópera do Malandro de Chico Buarque a partir das 20h no Teatro Municipal. A entrada é gratuita. No domingo os jogos do Campeonato Municipal continuam. A partir das 8h45 o Qualitrafo joga contra a Sochupé e às 10h30 o América enfrenta o Novo Horizonte. As partidas acontecem no estádio Carlos Costa Monteiro. No domingo às 20h tem a apresentação de música de câmara no Teatro Municipal. A entrada é gratuita. E aí E aí E aí E aí Obrigado.